E se eu te dissesse que em uma tentativa de melhorar o Antit do jogo, a Ubisoft acabou na verdade impedindo muitos jogadores de entrarem e até mesmo jogarem o Seed. Parece pegadinha, mas eu vou te contar essa história melhor nesse vídeo, afinal, da onde veio essa ideia de Jirico? Inclusive PC e console jogando juntos no futuro. Eita que vem bomba por aí, mas já deixa o seu like aí abaixo porque essa pausa da cobertura da nova temporada foi super necessária e você vai ver. Que a Ubisoft é uma empresa que costuma lançar jogos extremamente bugados, isso não é novidade. E claro que o maior ativo atual deles também teria esses problemas como o Rainbow Six. Na real mesmo é que todos os jogos eles sofrem com bugs, já que esses são problemas que podem e aparecem em qualquer projeto que envolva uma linha de programação. Diferente dos famosos Glitz, por exemplo, que já são interações mais forçadas pelo jogador mesmo. Como aconteceu no passado com Clash conseguindo atirar com o escudo em mãos, pontos do mapa que você se tornava imortal, câmera em banco que conseguia explotar o mapa inteiro e em 7 anos de jogo eu garanto que a lista de Glitz é enorme. Mas o ponto é, o que difere um jogo bem otimizado pra um não otimizado é a velocidade de resposta dos devs a esses problemas. E no que diz respeito a Brutal Swarm a gente recebeu uma péssima otimização dos desenvolvedores. Problema de HUD falhando no console, problema de queda de FPS, congelamento de tela, dessincronização do personagem e vários outros. Inclusive esse problema da dessincronização ninguém sabe se foi consertado ou não, a Ubisoft tinha dito que faria um patch emergencial pra consertar, mas até agora não teve uma nota confirmando se alguma das atualizações recentes corrigiram o problema ou não, né? E como se já não fosse vergonhoso o suficiente esse problema do congelamento de tela estar acontecendo desde agosto com os jogadores e não ter sido solucionado ainda, apareceu mais um problema que o anti-cheat causou dessa vez. Esse problema eu comecei a descobrir que tava acontecendo através de vocês que me mandaram, o João Pedro mais especificamente ele me mandou no Twitter que ele não conseguia conectar no jogo depois da última atualização, e com o jogo não conectando ele pediu uma atualização obrigatória o que impediu o camarada de jogar online. E esse mesmo problema ali foi relatado por um outro inscrito também no Instagram, que eu não vou lembrar o nome agora, mas enfim. Esse é um problema que tá acontecendo com a galera do PC apenas porque isso é exclusivo do Battle.i, a gente sabe que isso rola porque esse erro ele aparece lá que é originado pelo Battle.i, então meio óbvio. Pra gente entender melhor o que tá acontecendo, no último relatório da luta contra os cheaters que a Ubisoft liberou, tá lá que eles tomaram uma medida nova que eles estavam desenvolvendo desde agosto desse ano, e agora eles conseguiram inserir no jogo visando dificultar ainda mais a vida dos hackers. E de acordo com o leaker ScriptLeaks R6, com essa última atualização o seed passa a possuir um novo sistema em que algumas pessoas obtêm builds personalizadas do jogo no PC. De acordo com ele isso é bom porque força os hackers a atualizarem 100 versões ou mais do jogo pra que os cheats funcionem. Já em outro tweet ele explicou que esse sistema ainda tá sendo implementado de pouco em pouco, então não é todo mundo que tá sofrendo com esses problemas, e que é um sistema bem efetivo contra os cheats, porém que desabilita também alguns trackers. Pra quem não sabe, existem extensões quase oficiais do seed que você usa pra saber os dados e informações dos jogadores da partida, porcentagem da vitória e coisas desse tipo. São extensões bem completas e o melhor de tudo é que elas são gratuitas e não tem nenhum problema pro seu PC, mas essa atualização começou a inutilizar alguma dessas extensões com esse sistema. E falar pra vocês que até mesmo eu tô sofrendo com esses problemas também, o meu jogo simplesmente não abre mais pelo atalho da barra de tarefas e eu preciso abrir ele diretamente da Ubisoft Connect sempre. E ele abre um aplicativo diferente que deixa o gameplay todo travado e cara, terrível a experiência desde que atualizaram o game com esse sistema. Então mais uma vez a Ubisoft tentando soluções muito emblemáticas e não dando tão certo quanto o esperado. Ao menos a temporada nova tá a 3 semanas de distância, então talvez esses problemas não se mantenham por tanto tempo, como pode ser que também exista um mundo que a otimização fique ainda pior. Mas vamos torcer pra que não aconteça. Inclusive, agora tá mais do que confirmado, tá? O crossplay e o crossprogression estão chegando, só que como eu expliquei recentemente, o crossprogression ele vale em todas as plataformas, porém o crossplay em si ele é exclusivo apenas de console com console, o que quer dizer que você no computador não pode jogar com algum amigo no PS4, por exemplo. O que é uma decisão triste, mas se já é complicado jogar contra adaptadores que tem delay no tempo de resposta, não tem como você inclinar o operador sem mirar e essas coisas nativas que o PC tem, imagina contra um teclado profissional de ponta e um cara habilidoso. Meio frustrante, né? Mas te contar que isso pode ser que role em algum momento no futuro. De acordo com a Ubisoft, a ideia é permitir com que a galera do console jogue com o PC através do uso nativo de mouse e teclado. Então ao invés de comprar um adaptador ilegal e burlar o sistema do game, porque é isso que o adaptador faz, você conectaria o seu teclado e mouse no console e já seria pareado automaticamente contra a galera do PC. Bem legal, né? Só que pra isso acontecer, antes eles precisam remover os adaptadores de mouse e teclado dos consoles. Essa informação foi dada há algum tempo pelo antigo diretor criativo Leroy Atanasoff, não sei se foi em alguma entrevista ou em evento com criadores de conteúdo, não vou lembrar agora, mas ele comentou essa ideia de conectar todas as plataformas mesmo, mas antes tem esse pequeno empecilho. A gente já viu recentemente que a Epic Games conseguiu contornar essa situação com o Fortnite tendo bastante sucesso, mas talvez não seja tão fácil quanto parece. Ao menos oficialmente falando, esse tópico já tá em investigação pela Ubisoft desde agosto do ano passado e até agora nada. Apenas promessas que eles estão testando e nada de progresso aparentemente. Pode ser que eles surpreendam a gente em fevereiro com a revelação do ano 8, citando esse como um problema crítico, assim como eles fizeram com o crossplay que ele foi tratado como emergencial e finalmente tá chegando. Vamos torcer pra que eles consigam anunciar isso e resolver ainda no comecinho de 2023, o que seria muito bom, né? De qualquer forma, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela interminável de bugs e erros do Sid, e assim que tiver mais atualizações do assunto eu trago aqui no canal pra vocês. Lembrando que a revelação completa da nova temporada acontece dia 21 na próxima segunda-feira, às 5h30 da tarde no horário de Brasília. Tem muito vídeo maneiro que eu quero trazer na semana que vem pra vocês, então fica de olho porque essa temporada nova promete. Enfim, comenta aí o que você achou desses problemas, se você acha que eles podem ser consertados ou não na nova temporada em dezembro, e se foi uma boa decisão ter atualizado o anti-cheat com esse sistema. Comenta aí abaixo que eu tô ansioso pra saber a sua opinião. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pegue e compartilha com seus amigos pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal Shots Gamer pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais, galera! Legendas por TIAGO ANDERSON